Música Chegar até o bairro Beranei já tem sido uma tarefa difícil para os moradores por um motivo. As estradas, ali semana passada mesmo estava aquela chuva que deu uma semana, a gente não estava conseguindo subir ali. Tinha que, nossa, o pessoal por exemplo ia para a igreja, os mulheres aí com criança, tudo atolando no barro. Muito, mas muita dificuldade mesmo. O problema com as estradas não é o único. Localizado na região oeste, na zona rural, a distância até o centro da cidade também vira um transtorno quando o assunto é transporte público. É longe da cidade, o ônibus é só de uma em uma hora, e quando chove há dificuldade para ele entrar aqui no nosso bairro. Fica difícil o acesso aqui. Se a gente quiser outro ônibus tem que ir para Dutra, também tem que enfrentar barro, buraco, essas coisas. A única opção para fugir dos buracos é pegar a rodovia Presidente Dutra. Mas é então que surge um outro problema, o pedágio. Para chegar até o centro pela rodovia é preciso passar pela praça de pedágio. Mas não é sempre que os moradores têm esse dinheiro. Quando a gente está sem o dinheiro para pagar o pedágio, a outra opção é ir pelo bandeira. Só que é bem mais longe. Se a gente fosse pelo pedágio era 10 minutos para o centro. Indo pela bandeira dá umas meia hora. Daí fica bem mais longo o caminho. Se a gente não tem o dinheiro para o pedágio, aí a gente tem que colocar na gasolina. E aí? Aonde vai? E a falta de dinheiro é grande, já que é difícil conseguir emprego justamente por morar na região. O emprego também é difícil. Eu não consigo emprego. Porque a turma fala, ah, mas tem uma hora longe. Ah, tem que pagar pedágio para o ônibus ir lá buscar vocês. Entendeu? Falou que é ir já ou que é ir já. O povo já olha torto. Fala, nossa, olha os pés vermelhos. A turma é favelado. Só que peraí, a gente é ser humano. Todo mundo aqui paga o IPTU, o IPVA, tudo certinho. Com os carnês em mãos, seu Benedito fez questão de dizer o valor do IPTU pago no ano passado. Eu paguei R$ 460 e não tem benefício nenhum. Sempre a rua está tudo ruim, eles não vêm arrumar, né? Então é difícil. Apesar dos problemas e pedir melhorias, ele considera que o bairro é um bom lugar para morar. Não é um lugar ruim de morar aqui. É bom, é gostoso aqui. Sossegado, tranquilo, mas benefício aqui o prefeito não faz nada, né? Então é dificultoso. Rosa teve dificuldade para encontrar lugar de lazer para os filhos. A única alternativa foi improvisar no quintal de casa. Eu mudei para cá faz 13 anos. Meus filhos, tudo pequeno, não tinha nenhum lazer aqui. Aí a gente comprou aqui do lado e fizemos campo. Colocamos um campinho, colocamos uns brinquedos. Porque a criançada não tem nada, nada para fazer aqui. Tem que estar indo para o parque da cidade. A maioria quase nem tem como ir também. E o que era apenas para os filhos se transformou na alegria das crianças do bairro. Eu fiz pensando nos meus filhos, só que também pensando na comunidade. Porque a gente via que meus filhos tinham os amigos e não tinha para onde ir. E aí a gente vai fazer que serve não só para os meus, como para os velhos também, né? Como é que é a questão de lazer aqui? Você tem muita opção de lazer aqui no bairro? Não, só tem a casa da Rosa mesmo. É o único lugar que tem. Se não fosse a Rosa, onde é que você estaria? Estaria dormindo essas horas. Como é que é morar aqui no bairro? Ah, é legal, mas não tem pouca área de lazer, né? Só a casa da minha tia aqui e só. E quando está ventando, nós temos pipa, nós erguemos. E nós ficamos jogando truco também. Se não, nós ficamos dormindo.